Uma comissão mista formada pelas comissões de legislação e justiça e de finanças e orçamento analisou as contas do executivo referentes ao exercício financeiro de 2009 da gestão do então prefeito João da Costa. Os integrantes acompanharam o parecer do relator, vereador Heriberto Rafael. E nós seguimos o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Então o Tribunal de Contas aprovou com ressalvas e aqui na comissão mista nós plenamente seguimos o relatório apontado pelo Tribunal de Contas do Estado. Teve também reunião da comissão de finanças e orçamento para analisar projetos em tramitação na casa. Os integrantes discutiram quatro propostas. Uma delas foi rejeitada e três aprovadas. Entre elas o PLO 90, que trata da certidão negativa municipal de débitos. É um direito do consumidor que está sendo garantido. Quando o cidadão chegar ao cartório que vê essa placa exigindo, lembrando na realidade que o consumidor tem o direito de pedir a certidão negativa dos imóveis, ele vai poder comprar o imóvel com total segurança de que não há dívida alguma naquele imóvel que ele está comprando.